Tu, rolou algum convite pra Amigas do Brega? Não. Rolou. Rolou. Foi especulado porque assim, tiveram várias versões das Amigas do Brega e o pessoal, e aí Karina, será que recebeu esse convite? Então, rolou o convite. Palas é uma das pessoas que mais me apoiou, assim, de sempre. Quando eu falei que tava pensando em fazer a live, ela nega, que ela chama assim, né? Nega, faz, volta, tu é muito importante mulher. Que ela tem a voz bem assim, né? Tu é muito importante mulher. Seu que, tu não pode ficar aí não. Vem, sei o que. Ela até fez uma live no São João, que ela me chamou, só que por eu estar em São Paulo, né? Não deu pra eu vir, mas ela sempre foi uma das pessoas, ela, Andréa Cala, Elisamel, também. Uma pessoa que tocha, Luisa Ketlin. Entendi, então teve esse convite aí. Teve. Infelizmente não... Como, né? Eu tava em São Paulo. Sim, sim. Essa época foi quando eu comecei a pesquisar sobre como tava o Brega. E realmente eu vi que as Amigas do Brega, pra mim, foi um projeto, assim... Gigante. Gigante, incrível. Que sacada, né? Eu vejo que a partir dessa junção foi que o Brega das Antigas voltou, assim, a ter valor. Sim. A ser valorizado. Aí a gente vê muita gente fazendo baúde, fulano baúde, só puxando o Brega das Antigas. Aí eu penso, opa... O Bar da Priscila, com o Brega das Antigas. E a gente vê que o público sente falta disso, desse Brega romântico, rasgado, né? Você vê que... Foi um resgate incrível. E assim, elas deram uma roupagem nova, né? Então, ficou lindo, ficou lindo. Foi um projeto... Realmente eu pensei que a gente ia perder as meninas, assim, pro Brasil, né? Que seria uma coisa boa, né? O nosso Brega... Maravilhoso. O nosso Brega aí e além das fronteiras, não é isso?